Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Eu sei que vocês estão ótimos. Vídeo de hoje é importante para muitas pessoas que estão aqui. Três formas de você fazer renda extra. A pandemia prejudicou muitas pessoas, infelizmente, e nós trouxemos para você, meu amor. Três jeitos de você ganhar uma renda extra. E detalhe, eu tenho certeza que a terceira forma você não conhece. Então, sem enrolação, vamos falar a primeira forma. Catochinho, muitas pessoas estão trabalhando como tradutores. Por quê? Muitas vezes você precisa traduzir um texto, muitas vezes a empresa precisa traduzir um texto, e é aí que você, meu amor, que de repente consegue traduzir línguas, pode trabalhar como freelancer e ganhar um dinheirinho. Né, Catochinho? De repente tem, por exemplo, eu, Carol, muitas vezes eu vou ler um jornal em inglês, vou ler um jornal, enfim, um livro em inglês, e tem muitas pessoas que precisam de tradutores. Você pode criar um curso, pensa nisso, meu amor, você pode criar um curso de tradução, você pode também criar um site para tradutores, né, ou seja, você cria um site onde os tradutores se inscrevem, né, se colocam à disposição ali para traduzirem. Então, você pode fazer algo escalável, você pode fazer uma rede, você pode traduzir, de repente, para pessoas que estão viajantes. Tem muita gente que vem para o Brasil, de repente mora em outros países e precisa de alguém para traduzir. Você pode criar a sua agência de tradução. Então, tem oportunidade para você aí que estudou, que fez línguas, enfim, meu amor, tem como você ganhar uma renda extra, sim. Tem alguns sites que a gente trouxe para você, meu amor, a gente quer que você ganhe dinheiro, essa pandemia vai passar, a gente vai conseguir se restabelecer. Menininho de ouro, coloca na tela que você pode cadastrar hoje mesmo esses sites. Tem o Orkana, 99 Freelance, Freelancer, Pro Translate, que está aí, é um dos sites que você pode ganhar dinheiro traduzindo textos com mais línguas. Então, volta para mim, meu amor. Eu deixei aí na tela para que você tenha tempo de olhar, vai lá, se cadastra. Tem muita gente precisando do seu serviço. Se você, meu amor, não se inscreveu no canal, caiu aqui, vem comigo, se inscreve, ativa o sininho e fica aqui. Esse canal é para vocês, a gente traz um monte de informações, só que ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. Patrocinador do vídeo é a Orpeg, que é uma carteira digital onde você centraliza tudo, você pode fazer pagamentos. Quer conhecer mais sobre essa carteira digital, a Orpeg? Faz o seguinte, Catochinho, link na descrição do vídeo, clica lá e vai conhecer. Segunda forma de você ganhar uma grana, de você fazer aí um dinheiro extra, é você ser um social media. O que é isso? Existem muitas contas no Instagram todos os dias que estão sendo criadas e muitas pessoas não têm tempo ou de repente não sabem que conteúdo colocar ali no Instagram porque as pessoas querem crescer as suas contas. Muitas pessoas têm empresas e estão ali, inclusive médicos, dentistas, precisam de pessoas para fazer um marketing, para estar ali, para criar ideias do que de repente, pô, o que eu posso colocar no Instagram, nas redes, para divulgar mais o meu trabalho. E é aí que você entra, meu amor, você que é criativo, criativa, que cria estratégias para melhorar as redes sociais. Social media, que é uma profissão muito falada hoje em dia, pode ser uma. E quem não investe hoje na rede social, quem não investe tempo e dinheiro, fica para trás, não tem jeito, fica para trás no mercado. Você pode criar design, você pode criar uma marca para o produto, não é, Catochi? Você pode criar folders, enfim, clínicas médicas, colocam muito, né? Layouts, enfim. Você pode criar várias coisas. E posso falar, está bem escasso de bons profissionais. Está bem escasso. Falando isso, porque a gente tem um time aqui, não é, Catochinho? Nós temos um time fera. Nós temos um time fera ferida. Catochinho, fera ferida. Mas está escasso, meu amor. E de repente é aí que você entra, é aí que você de repente se oferece para as pessoas falando sobre o seu trabalho. Vem trabalhar com a gente. Vem trabalhar com a gente. Inclusive é isso mesmo, né, Catochi? Pode vir. Pode aumentar nosso time, que é o que nós também estamos precisando. Sempre a gente está precisando, né, Catochinho? Detalhe. E quanto mais você sabe fazer isso, layout, enfim, design, criar conteúdo, você também pode ganhar dinheiro como ensinando outras pessoas. E aí você ganha mais dinheiro. Vai crescendo o seu conteúdo, vai crescendo. A marca pode começar com 1x, 2x, vai crescendo. E você hype e cresce junto. Existem várias formas de ganhar dinheiro extra. E a gente quer que você ganhe. Então, Carol, quero um vídeo com mais formas de ganhar dinheiro. Meu amor, escreve aqui embaixo. Carol, eu quero sim ganhar mais dinheiro e quero saber outras fontes. A gente vai vir com todo carinho e respeito fazer isso para você. E agora sim, a terceira forma que você pode ganhar dinheiro e eu vejo muito por aí. meu amor, você pode pegar o seu carro, de repente você faz o mesmo trajeto para ir trabalhar, né, você vai para algum lugar, tudo, e ser um carro ambulante com logos de marca, divulgar marcas. Eu vejo muito isso, Catochinho. Você não vê muito isso também? É começando a ver, mas com frequência, viu? E em vez de utilizar a própria frota de carro, o que as empresas estão fazendo? Estão alugando esses carros, né, ambulantes para fazer conteúdo publicitário. Então, de repente, poxa, Carol, tem um carro parado aqui. Pronto. Você vai lá e vai começar a utilizar esse carro como fonte de trabalho e fonte de dinheiro. Tochinho, coloca na tela, por favor, as empresas que você pode fazer isso já. Ao se cadastrar, por exemplo, nesses sites, Momídia, CaliCity, as empresas entram em contato e informam em qual campanha você entrou. E aí, você vai lá, basta você ir lá, você se cadastrou, quando você for chamado, você vai lá, coloca, né, equipe o carro com o conteúdo publicitário por um período e você vai continuar fazendo o seu trajeto normal, meu amor, e ganhando dinheiro, divulgando as marcas também. Então, meu amor, eu espero que você consiga, né, sempre ganhar mais dinheiro e a gente traz aqui esse conteúdo que é de importantes, assim, pra mim é muito importante pra quem tá precisando nesse momento delicado. Que a gente vai superar, não é, Toche? Vamos superar, se Deus quiser, ele quer. Brasil vai voar, a gente tá aqui pra isso, pra te ajudar. Tá bom, meu amor? Lembrando também, se você quiser criar a sua própria empresa, devagar aí, né, com estratégia, você pode precisar de uma maquininha de cartão de crédito. Vem aqui, nós deixamos um vídeo pra você, qual será que é a melhor maquininha de cartão aí para você usar no seu negócio. Vem aqui, a gente tá aqui pra trazer soluções e conhecimento pra você. Certo, meu menino? Certo. Foi legal o que a gente trouxe hoje? Muito boas dicas aí, vamos empreender, Brasil. Vamos que vamos, gente! Vou a Brasil! Um grande beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau! tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!